bolo feito com gelatina salta a vinheta aqui já quente o leite que eu coloquei 250 ml eu vou colocar um pacotinho de gelatina do sabor que vocês quiserem aqui eu tô colocando de maracujá e vamos aqui mexer para derreter bem essa gelatina tá bom e o leite tem que tá bem quente vou bater aqui com mix para ficar mais fácil agora numa outra tigela vamos colocar três ovos e vamos mexer bem e todos esses ingredientes pessoal tá aqui na descrição do vídeo tá bom e vamos acrescentar uma xícara de açúcar e vamos misturar bastante esse bolo que eu fiz com gelatina gente ficou espetacular ficou maravilhoso de maracujá a gelatina que vocês quiserem às vezes a gente tem em casa né gelatina não sabe o que faz vamos preparar um delicioso bolo e aí e aí e aí Vamos acrescentar 100 ml de óleo e vamos mexer. Gente, já vai compartilhando essa receita com seus amigos, nas suas redes sociais, no status, para que outros amigos de vocês venham conhecer o meu canal, Receitas da Anizinha. E não deixe de compartilhar, de me seguir lá nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Pinterest. Agora a gente vai colocar aquela mistura do leite com a gelatina, que reservamos lá no comecinho. E vamos misturar bastante. Gente, já vai deixando o seu like, comenta no canal e se inscreve quem não é inscrito ainda, tá bom? Por isso que é bom compartilhar, para que outras pessoas venham conhecer o meu canal. E agora a gente vai acrescentar aqui, duas xícaras de farinha de trigo. Vamos colocar aos pouquinhos e mexendo bem. Esse mix, gente, ajuda muito, viu? Melhor do que a batedeira, o litificador, o processador, rapidinho o mix. No instante você já mistura tudo. Mas quem não tem, faz com que vocês tenham aí em casa. Vamos colocar aqui também o restante da farinha. Gente, não esqueça do forno pré-aquecido, 180 graus, tá bom? E por último, uma colher de fermento em pó. E vamos misturar também. Gente, obrigado por vocês estarem me seguindo lá na minha página do Facebook, tá bom? E compartilhando minha receita. Gente, obrigada mesmo, colocando no status. Estou muito feliz com vocês. Agora na forma, ó, untada e enfarinhada. Vamos colocar aqui, gente, olha que linda a massa. Como fica bonita, né, vamos deixar aproximadamente 35 minutos. Olha só como ficou. Gente, na hora que eu virei, ele deu uma quebradinha no fundo. Mas isso daí não tem nada a ver, né? Com o gosto e o sabor que ficou esse bolo. Maravilhoso, ó. Só umas quebradinhas um pouquinho que ele deu. Olha só como ficou fofinho. Então, continue, gente, compartilhando. Se inscreva no canal que eu volto para trazer mais novidades. Maravilhoso, ó.